Se inscreva no canal, já curte, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. O que surgiu do nada é eu navegando no Instagram, eu entro no perfil do Spotify e o destaque do último post é a Karol Conká. Então assim, a que ponto, por que o mundo acha que nós somos pessoas ruins, enquanto pessoas que são ruins mostram na televisão, ganham destaque dos Spotify da vida? Me explica isso, Maurício. Porque o cancelamento, Rafinha, é a maior dádiva de um artista. Mas cara, o cancelamento, quando ele é injusto, tudo bem. Agora, sinceramente, eu assisti o negócio lá, a Karol Conká é o demônio. Mas sabe o que acontece com o cancelamento, Rafinha? As pessoas são muito burras. As pessoas falam mesmo, ai, Maurício é arrogaçou pra caralho, eu quero que você me cancele, porque eu vou bombar. O cancelamento, ele funciona como uma onda. A primeira onda é da porrada. Olha como o Rafinha babaca, aí vai lá os caras lá do Twitter, os verificados do Twitter que não faz porra nenhuma, os militantes. É um absurdo, Rafinha. A segunda onda é a galera olhar e falar, peraí, eu não acho que estamos passando do limite com o Rafinha um pouquinho? E aí você começa a olhar e falar, peraí, é, é, aí você começa a virar um cara querido. Porque você tá tão sendo atacado, que você começa a se aproximar, porque todo mundo já foi meio atacado em algum momento da vida, e você começa a se recolher e falar, peraí, peraí cara, e se fosse comigo? Então assim, o cara vai e faz uma piada, uma piada ruim. Rafinha fez uma piada ruim. Qual que é a primeira reação? Destruam ele. E aí daqui a pouco vai chegar a segunda onda que fala, caralho, mas vocês estão tirando todo o dinheiro do Rafinha? Vocês querem matar o Rafinha? Galera, vocês não acham que tá errado? E aí essa galera começa a convencer os outros de que... Concorda. Porque a Karol Conká, vou falar um negócio pra você. Eu mesmo, eu mesmo, eu vi o Big Brother, eu achei uma merda o que a Karol Conká fez. Mas eu vi a Karol Conká fazendo as paradas e ao mesmo tempo tava assim, mas não é meio perigoso essa mulher andar na rua e tomar um tiro? Aí eu comecei a falar, peraí, aí você começa a olhar um lado bom da menina. Porque tem, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Você tem um coração maravilhoso, em nenhum momento passou pela minha cabeça procurar o lado bom da Karol Conká. Pô, mas você não olhou o lado bom do Monark? Mas é bem diferente. Por quê? É bem diferente porque... Você quer mesmo saber por que eu acho diferente? Eu te falo. Eu sei que é diferente. Por quê? Porque uma foi opinião burra, a outra foi uma atitude. Uma opinião burra, uma opinião que ele não soube expressar direito. Sim, sim. Uma opinião que eu não discordo em 100%. Eu teria uma discussão mais aprofundada pra fazer com ele sobre isso, porque eu acho que aquilo ali da maneira que foi dito foi... Mas você entende que tem gente que acha você passando pano porque você tá falando isso? Pode, pode achar, pode achar, porque eu tô mesmo. Então, mas não é passada de pano. Não é problema, não vou condenar o que o cara falou. O que eu vou te falar é o seguinte, eu assistia o dia a dia daquela menina ali com condutas de um caráter extremamente questionável e mais, não teve nenhum suporte aqui fora porque teve um monte de gente durante aquela bosta toda que tava acontecendo que quando tava dando a merda, eu entrava nos grupos, eu tava não sei o quê com gente falando assim, deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Eu trabalhei com ela. E ela é muito pior do que você pode imaginar. Então ela não teve suporte nenhum aqui fora de gente falando, gente, vocês não conhecem a verdadeira Carol. Não, 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 os caras aqui fora estavam esperando essa bomba cair. E posso te falar uma coisa, Maurício? É triste que eu vou te dizer agora. Eu adoro quando o pau no cu é descoberto. Mas ele não é descoberto. Quando alguém que é descoberto, quando alguém que não é legal, as pessoas descobrem que essa pessoa não é legal, eu acho muito bacana. Mas não descobre porque... Culpa, Renato Aragão. Porque as coisas elas não são da forma como a gente imagina, por exemplo... Só que eu... Desculpa, eu tô te interrompendo muito. Você é o convidado, Maurício. Esse é Nova York. Enfim. Não, mas só pra falar. Eu sempre... Eu gosto muito do Monark. Eu gosto pra caralho. Um moleque muito legal. Deu oportunidade pra muita gente. Fez uma borrada, fez. Mas eu tenho uma visão de um cara que eu convivi. Quem tá de fora não recebeu a informação e o contexto de quem é o cara. Qual que é a informação? O cara é a favor do nazismo. É assim, ele é nazista. Então, assim... É normal essa pessoa ter uma coisa de seletividade do tipo assim... Maluco, eu não quero que esse cara perdure na minha sociedade. É normal esse pensamento. O que não é normal é quem conhece aproveitar o momento pra chegar aí e achincalhar. Você entende o que eu tô querendo dizer? É que eu acho que a parada da Karol Conká foi o seguinte... Ela foi... Ela fez uma cagada. Muita cagada. 98% do Brasil falou... Não quero você na minha TV. Não esteja na minha sala mais. 98% do Brasil. Só que aí a coisa vai passando e a pessoa vai falando assim... Porra, mas... Caralho, ela tava num jogo. Que seja. Ela passei pau no cu com a sociedade. Mas ela tava num jogo, velho. Ela... Porra, mas ela... Caralho... Aí você começa a pensar... Será que ela não teve nesse um ano tempo de entender a cagada que ela tomou? A ponto dela chegar e falar... Quer saber, bicho? Acho que eu vou melhorar um pouquinho como... Eu percebi em mim mesmo ali assistindo a cagada que eu fiz. Porque você, por exemplo... Você é um cara que... Você é um cara controverso. Controverso. O Rafinha Basso é um cara controverso. Bom adjetivo. Pessoas não gostam do Rafinha Basso. Só que o Rafinha Basso, nesse período, desde o dia que teve a polêmica que muita gente te conheceu e não te conhecia, porque você dava quatro pontos no CQC. E de repente você faz uma piada que o Brasil inteiro conhece. Então, 80% do Brasil te conhece pela polêmica e não pelo que você fala, a piada, o contexto. Mas é nesse caminho. Você teve filho, você separou, você casou com outra pessoa, você mudou. Será que não tem uma parada do tipo, vamos tentar entender quem que é esse Rafinha agora? Será que esse cara melhorou? Ou será que a gente vai ter que ficar toda hora dando porrada nele? Tem. Porém, porém, o que aconteceu comigo, no momento que aconteceu comigo, ainda não existia esse processo tão claro de uma galera, inclusive, lutando contra o cancelamento. Hoje em dia, quando dá merda, os caras já falam, lá vai os caras, de novo com esse papo de bosta. Hoje em dia, já tem uma turma que tá querendo entender o fenômeno. Na minha época, quando deu aquela bosta, era tipo assim, esse cara é um idiota e foda-se. Não concordo. Não concordo. Demorou muito tempo pra esse processo. Mas, meu irmão, se eu não tivesse trabalhado... E outra coisa, outra coisa, outra coisa. Maurício, você me conhece. Posso falar por que eu não concordo? Sabe o que acontece? No fundo, eu sou uma boa pessoa. Tudo bem. Então, uma hora, isso se revela. Mas sabe por que eu não concordo? Porque, naquele período, o jeito que deu a confusão com você, você jamais teria um emprego como você teve no Multishow depois, sabe assim, nos tempos de hoje. Seria tipo assim, não, 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 mas esse cara é em nenhum lugar. Afasta. Tipo, o Monark, ele teve que se fazer uma... A Karol Conká, que seja. É quase que uma reviravolta da carreira. Você não teve que fazer uma reviravolta da carreira. Seu show lotou. Você não mudou o seu show. Maurício, eu trabalhei pra caralho, Maurício. Não, mas seu show tava bem. Porque a galera ficou do seu lado. Quem gosta da sua comédia... Mas eu trabalhei pra caralho, Maurício, pra conseguir... Não pra convencer ninguém, nem nada disso. Mas eu trabalhei pra caralho pra mostrar que o meu talento era maior do que aquela bosta toda. Entendeu? Eu trabalhei pra caralho pra conseguir mostrar. Ela diz assim, não, só um pouquinho, você não tem como me fazer sumir, porque eu sou um cara que eu tenho ideia. Então as coisas aqui, elas acontecem. Eu não sou um ator que sou contratado pra fazer um papel. Eu sou um cara que eu crio coisas. A gente fez show junto. A gente... Eu fiz solo. É solo na Netflix. É série no Multishow. Fiz filme, o caralho. Eu consegui a base da minha criatividade e do meu talento. De verdade. Falo mesmo. Eu me dou esse crédito. Porém, se eu tivesse ficado sentadinho no meu sofá, eu tinha sido engolido. Naquele momento. Hoje em dia você não é mais engolido. Hoje em dia, pelo contrário. Ficar sentado no sofá faz com que todo mundo dê essa respirada. É o que eu tô falando. E aí fala... Peraí, não passamos do limite um pouquinho? Só um pouquinho. Só que eu venho de um lugar... Olha o Arthur Aguiar. O cara ganhou o Big Brother. Ele era o cara mais cancelado do Brasil há um ano e meio atrás. Porque ele traiu a mulher em rede nacional. A própria mulher foi contra ele. E o caralho há quatro. Como é que o cara ganha um programa de maior expressão do país? Porque o cancelamento faz uma coisa com você. Você não tem mais nada a perder agora. Então você não fica mais preocupado em tentar... Porque você sabe que qualquer coisa que você for fazer a partir dali é mais tranquilo. Porque você já tirou um fardo de uma expectativa. Você não tem mais expectativa. Então tudo é positivo. Foda, por exemplo, é você pegar um cara que caga a regra o dia inteiro na internet. Que é o detentor da moral e os bons costumes. Que nunca fui eu, nem você, nem Danilo, nem Rabin, nem comediantes em geral. Mas são pessoas que... Você sabe quem são essa galerinha. É um absurdo isso que estão fazendo. Lamentável. Tem comediante que é assim também. Temos, temos. Temos uma galera. No meio tem os caras assim também. Se você pega esse cara e joga no mesmo Big Brother do Arthur Aguiar, esse cara podia até ser um pouquinho melhor do que o Arthur Aguiar em algumas decisões e tal. Mas o Arthur Aguiar está no zero. Então tudo é positivo. Esse cara começa... Peraí, eu achei... A Karol Conká estava nesse lugar. Na mulher. Ela fala o que pensa. Ela é foda. Ela é empoderada. Ela é feminista. Ela tem a bandeira. Ela é do caralho. E de repente fala. Mano, mas ela é mal cuzona. Ninguém é tão pau no cu. Ninguém é tão ruim quanto a ficção que você criou dentro da sua cabeça. Exatamente isso. Quando aquele ser que é falho, que pecou, que errou, ele se mostra humano, você começa a entender que por trás daquelas falhas existe uma pessoa com suas carências, com suas questões. Então o cancelamento, para quem é muito grande, às vezes é um alívio. Só que você precisa dessa oportunidade. Porque o menino Aguiar recebeu a oportunidade de se reconstruir, de vender essa história para o povo. Ele empacotou bonitinho essa história. Mas a minha pergunta é... Porém, tem gente, meu querido, que é engolida e já era. O... O... Tem? Tem. Quem? Oh, como tem, cara? Eu acho que não. A minha pergunta é... Minha pergunta é... O Arthur Aguiar, se não tivesse tido o cancelamento que ele teve, ele ganharia esse BBB? Se a galera achasse que ele era um puta cara, meu, ele é tão legal... Ele já veio injustiçado, né? Ele já veio. Ele já veio no pacote do caralho, mano. Aí você começa a ver o cara e você fala, pô, o cara é legal, gente boa. Fala bem. Legal, não sei o que. Pô, pô. Sabe aquela coisa assim? Odeio tanto... Cara, quantas pessoas que me odeiam? Me odeiam, porque... Aqui, aqui dentro tem um três já. Tem três, aqui. Mas quantas pessoas que me odeiam, assim, no Twitter, porque eu falo merda e tal, quando me conhecem ao vivo, falam, caralho, até que eu gosto de você. Não é que o cara gosta de mim, é que ele criou uma imagem tão merda a meu respeito que qualquer... Sabe quando... É uma coisa meio... Coisa de Estocolmo, né? Que fala, sabe? Tipo, o cara sequestrou... Síndrome de Estocolmo. O cara te sequestrou. O cara te leva no carro. O cara te soca. Ele chega lá e fala, você quer uma água? Você fala, ah, o cara é do caralho. É o pai que nunca fala, eu te amo. É o pai que nunca fala, eu te amo.